Olá, olá, meus amores! Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos de energias angelicais aí pra vocês. Energia pra tua semana. Essa tiragem é muito importante, gente, como qualquer outra que eu trago aqui no canal. Então se atente a isso. É pra todo mundo. Você vai escolher a sua energia na pedrinha, vai pausar o vídeo e vai escolher uma energia complementar. Complementar não. É uma energia completa pra tua semana. Tem nada de complementar, tá? Então escolhe aqui a sua energia e vamos ver o que a espiritualidade tem pra você. Tá bom assim? Quero deixar aqui o meu beijinho, minha gratidão. Contato comigo, entra aí direto com a minha equipe pra você tá agendando a sua consulta que a gente tá com 40% de desconto, mas a agenda de janeiro tá quase no fim. Então aproveita, se acelera aí. Tá? Se for caso emergente, urgente, dá um jeitinho aí. Ó, energia 1, energia azul, energia 2, energia verde, energia 3, energia amarela. Você escolhe. É a tua semana, gente. Mas não sai sem deixar o seu joinha se você gostar, não. Porque eu, sinceramente, acho uma falta de gratidão. De verdade. Eu, se eu vou assistir o vídeo de alguém que eu gosto, eu não saio sem deixar o meu joinha. E também, se eu não sou inscrita no canal, se eu gostei do conteúdo, eu vou me inscrever. Isso a gente tem que ter a consciência, a empatia, de estar no lugar daquela pessoa que tá ali, não é se esforçando, é dando o melhor. Se esforçando é pouco. É dando o melhor. E é o meu melhor que eu dou aqui pra vocês. Tá? Eu só quero realmente que se você gostou, então você confirma esse seu gostar aí. Dessa forma. Vamos lá, então. Ninguém é obrigado a nada não, tá, gente? Energia 1, azul. 2, verde. 3, amarela. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a deixar joinha, ninguém é obrigado a se inscrever. Mas se você gostou, por que não fazer isso? Né? Aqui a gente é uma família. Tá bom? Vamos aos 300 mil inscritos. Quero muito dar esse sorteio pra você de consulta, de trabalho, mas eu preciso chegar aos 300 mil. Isso só com compartilhamento. Vamos lá? Energia azul. Energia de número 1. A sua semana. Eita, a sua semana vai começar bonita de se ver, viu? Aqui uma energia de vitória, de boas notícias, de reconhecimento. Nossa! Se você se empenhou em algo, se você estudou muito algo, se você planejou muito algo, agora é hora de você estar realmente aí se aproveitando disso. Aqui fala também de casais que estavam desestabilizados e não estavam se entendendo. Pode se entender essa semana. Eu vejo boas conversas. Vejo também uma situação aqui que vai te surpreender. Parece que você vai ser aí sabedor, sabedora de algo bem interessante que vai mudar a sua concepção e a sua opinião com relação a algumas pessoas, tá? Ou uma pessoa em questão. Você vai descobrir algo que você vai mudar completamente o rumo dos seus pensamentos. Sabe quando algo te surpreende? Às vezes a gente julga uma situação, mas não sabe o que está acontecendo na realidade. Esse julgar, gente, é meio complicado. A gente tem que parar com esse apontamento, tá? De ficar apontando o dedo. Porque nós estamos sujeitos a errar todo o tempo, sujeitos a pecar todo o tempo, tá? Então aqui você vai se surpreender com algo que você vai descobrir. Seu pensamento muda referente a um comportamento de alguém. Mas que não seja um julgamento, tá? Aqui a carta do oráculo das intenções está falando de harmonia, ó. Harmonia em todas as coisas do universo. Abra as suas portas do emocional e entre em sintonia com o seu ser e desfrute de uma vida plena. Harmonizar-se é compreender o fluxo de tudo em seu próprio fluxo. É uma semana que você vai ter que se harmonizar com as coisas do universo, gente. É muito bom você estar em sintonia com o universo. O universo, ele que propicia grandes oportunidades. É o universo, é Deus. Mas quem, quem? Deus é o quê, gente? É a criação. Criou-se o universo. Deus criou o universo como se o universo já fizesse parte dele. Então assim, todo respeito ao universo e credibilidade. Então entre em harmonia com o universo essa semana. Entre em sintonia que você vai desfrutar de uma vida plena. Sabe? O universo me protege sempre, sempre. E é assim que você tem que fazer. Emanar. Eu estou cansada de falar aqui o que você tem que fazer para ter do universo aí o desejado. E você sempre está emanando pensamentos bons. Mas sentindo. Não é de qualquer maneira. Harmonizar-se é compreender o fluxo de tudo em seu próprio fluxo. Os acontecimentos. Nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê. A partir do momento que você se conscientizar disso. A vida vai ficar mais leve. As de fogo no oráculo aqui dos anjos. Uma nova oportunidade empolgante. Uma nova oportunidade empolgante. Ascensão profissional. Mude sua vida agora. Aqui está falando de mudança de vida. Aqui está falando de crescimento profissional. Está falando de subida. Está falando de promoção. Aqui está falando de uma nova oportunidade, gente. Empolgante. Que vai te animar. Então, a sua semana está maravilhosa. A energia azul trouxe aqui para vocês energias muito sublimes. Eu quero muito realmente que vocês vivam na íntegra essas energias aqui. Essa semana a galerinha que escolheu a energia azul. Energia verde. Energia de número 2. É. Energia de número 2 já entrou pipocando, tá? Então, vamos lá. Ó. A parte... Ih, gente. Parte de relacionamento vai ser uma semana marcada para alguns de vocês com traições. Aqui uma mulher pode ser o motivo de desassossego da sua semana. Traições podem realmente afligir aí o teu coração, afligir a tua mente. Mas não é só nos relacionamentos que eu vejo para alguns. Esse tipo de energia eu vejo no trabalho também. Uma energia de traição, uma energia de trairagem. E, gente, eu vou ser muito fraca. É uma semana que pode começar meio avesso. Então, marca sua consulta agora comigo e vamos nos policiar. Nos precaver contra esse tipo. Ainda mais se você sabe que você está vivendo isso atualmente. Por quê, gente? Porque o final disso pode não ser muito legal. Então, a energia da sua semana é uma energia meio tensa, diferente da energia azul, a número 1. Por quê? Porque é uma energia que você pode realmente passar por bons bocados e testes. Testes, sabe? Se testando. Isso pode desgastar. E aí, quando for no outro final de semana, você está desgastado. Já está chateado, aborrecido, desmotivado. A carta da chave veio aqui. Olha só. Por quanto essa sua semana ainda pode te dar uma oportunidade para quem está desempregado aí. De oportunidade de emprego. Então, para quem está desempregado aí, perfeito. Para quem não tem relacionamento, está tudo bem. Para quem não tem trabalho também, não vai correr o risco de ser traído. A não ser que você trabalhe sozinho no lugar onde você está. Porque onde se trabalha grupo de pessoas, você pode contar com tudo. A realidade é essa. O oráculo das intenções trouxe aqui, ó. Chegou o momento de você ouvir o chamado do universo. Seu coração irá guiá-lo para o seu verdadeiro propósito. Escute a voz que vem do coração. Você está meio perdido, perdida. Você não sabe que direção tomar. Às vezes você para, pensa. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer para melhorar? Se conecte com o universo. Simples assim. O teu próprio coração te guiará, impulsionado pelas energias do universo. E aí sim, você não precisa ter medo de errar. Porque muitas das vezes, gente, o coração é enganoso. Sabe? Mas quando ele tem uma energia para se apegar, ele funciona com a maravilha. Né? Ele funciona com a maravilha. E você tendo essa conexão com o universo, com toda certeza, será guiado da melhor forma. A unidade. Arcanjo maior. Arcanjo Sandalfon. Pontos de vistas ou métodos tradicionais. Organizações espirituais. Procure mentores e amigos que pensam como você. Estou falando aqui. É hora de você desenvolver também o teu espiritual. Estudar sobre o assunto. Tem muita gente que quer saber sobre o espiritual. Como fazer para viver melhor. Hoje em dia tem qualidade de vida. Quem tem uma fé. Sabe? Não é fé limitante. Não estou falando de religião não. Mas quem acredita em algo. Eu não estou aqui falando para você que religião A, religião B, religião C é a melhor. Não, não, não. Mas eu estou falando para que você comece a procurar aí. Porque eu estou vendo aqui uma organização espiritual. Procure mentores e amigos. Agora é a hora. Aproveitar aí o início do ano para você se conectar com alguma coisa que te faz bem. Independente de qual religião seja. Independente da sua religiosidade. Tá bom? A energia de número 3. A energia amarela. Aqui está falando que algumas situações que você estava passando aí no seu relacionamento. Que estava meio que difícil. Você achava que ia dar ruim. Que poderia haver separação. Eu não vejo. Tá? Não vejo separação. Você vai superar isso. Mas eu estou vendo casais que estão lidando aí com uma fase de traição. A pessoa errou com você. Está com você. E de repente isso pode fazer com que a sua semana fique tensa. Porque você não está sabendo lidar com essa situação. Mas eu vou ser muito franco. Você ou perdoa ou não perdoa. Não tem meio termo. Se perdoa, não toca mais no assunto. Se não perdoa, acaba com essa história de uma vez. Tá? Para você não ficar aí na berlinda. Ok? Em contrapartida, eu vejo para você um acontecimento maravilhoso essa semana. Onde a sua estrela vai brilhar. Onde você vai chamar atenção em um determinado assunto. Em um determinado lugar. Tá? Aqui fala do florescer no oráculo das intenções. Há algo grandioso em cada ser. A verdadeira essência quer desabrochar sem máscaras, sem culpas ou ressentimentos. Quando acolhemos a nossa essência e percebemos que somos merecedores, o universo responde o nosso chamado. Floresça. É hora de você realmente ser incentivado e impulsionado à frente. Universo, a vida nos coloca, às vezes, diante de situações grandiosas que a gente acha que não é pra gente. Que a gente acha que a gente não tem capacidade de alcançar. Você pode alcançar sim. Você pode tudo o que você quiser. Essa semana vai te mostrar que você é capaz de ir muito longe. E não aceite que ninguém, ninguém mesmo, energia nenhuma, fale o contrário pra você. Por mais que pareça bobo o sonho que você tenha, é teu sonho. Valorize. Ah, é teu sonho, abrir uma lojinha de doce. É teu sonho. É sonho, é seu sonho. Não interessa o tamanho do seu sonho. É o que você quer. É o que você tende sim a se esforçar a fazer aí em busca, tá? O doce de água. Uma relação que continua a se tornar mais próxima. Perdão, resolução positiva de um conflito. Lembra que aqui eu falei de traições? Aqui tá falando perdão, resolução desse conflito. Ou você vai ou não vai. Ou acaba tudo, ou perdoa, ou vida que segue. Aqui tá falando que uma relação continua a se tornar mais próxima. As amizades, tá? O relacionamento, o amor pode crescer aí de uma forma contínua. E daqui a pouco você tá aí numa junção carnal, tá? Com essa pessoa. Então pode haver-se em casamento, pode haver um orar junto. Pode haver um comprometimento maior emocional essa semana pra alguns casais aí. Tá bom assim? Meus amores, eu vou ficando por aqui, desejando a vocês uma excelente semana. Que Deus abençoe com muita paz, com muita luz. Tá? Muito obrigada por tudo. Um beijinho no coração. Que Deus abençoe.